Agora nós vamos relembrar a racionalização. O que é racionalizar? Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Virou uma convenção matemática não deixar a raiz no denominador. Isso acontecia muito por aproximação. Por exemplo, 1 dividido por raiz de 5. Se você considera raiz de 5, 2, 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 dividido por... Aí você considera raiz de 5, 2,1. E aí vai fazendo a aproximação. Toda vez que você for fazer a divisão, você tem que fazer toda a conta novamente. Então eles acharam mais esperto colocar a raiz em cima para se você tiver que fazer uma aproximação, você não ter que desmanchar a conta toda para fazer de novo. Então era um método para diminuir conta em relação a aproximações. e um meio de padronizar todas as respostas. Para cada pessoa não dar uma resposta diferente para o mesmo problema, vamos combinar? Vamos deixar sempre a raiz no numerador? Então foi esse o combinado. É tipo simplificação. A gente não combina sempre de simplificar? Quer dizer que está errado, gente? Não. É só feio. Tá? Mas é uma ferramenta que a gente vai precisar. Então olha só. 1 sobre raiz de 5. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Por que dessa estratégia? Raiz de 5 dividido por raiz de 5 vale quanto? Vale 1. Se você pega um número e multiplica por 1, altera alguma coisa? Não altera nada. Então, qualquer número que você quiser, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então qualquer número que você pega, qualquer número que você quiser multiplicar por 1, você não altera nada nele. Então aqui, quando eu multiplicar esse por esse, isso vai dar raiz de 5. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Aqui vai dar raiz de 5 ao quadrado. Essa raiz é a raiz quadrada. Raiz de 5 ao quadrado é como se eu pudesse cortar. Lembrando que esse cortar é muito complicado. Nesse aqui está fácil, né? Esse elimina, esse corta. Fica raiz de 5 sobre 5. Mas eu quero chamar atenção, porque o cortar, quando a gente fala assim, gera alguns erros de interpretação. Por exemplo, raiz de menos 5 ao quadrado. Se você corta esse quadrado com esse, a resposta daria menos 5, não é? Aí você acha que está certo, você acha que está feliz, pronto, acabou. Está errado. Porque olha só o que acontece. Raiz de menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é quanto? 25. Raiz de 25 é quanto? 5. Então, esse cortar que eu estou usando aqui só serve para número positivo dentro da raiz, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado. Está vendo aqui, ó? Eu cortei e deu menos 5. Aqui eu pensei, raciocinei e deu quanto? 5. Então, o cortar só serve para número positivo. Então, vamos lá. Aqui a mesma coisa. Eu quero tirar essa raiz de baixo, então vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Aí, aqui vai dar 6 raiz de 2. E aqui vai dar raiz de 2 ao quadrado. E esse quadrado corta com essa raiz quadrada. Esse 2, eu ainda posso eliminar esses 6 aqui, ó. Aqui dá 3. Então, essa resposta aqui é 3 raiz de 2. Aqui, ó, mesma coisa. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Aí, aqui vai dar 5 raiz de 7. E aqui embaixo, se você quiser já escrever direto, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá quanto? 7. Ok? Aí, agora eu fiz uma raiz, mas essa raiz aqui, ó, é raiz sétima de 5 ao cubo. Uai, Lívia. Mas aí é só fazer igual, só multiplicar. Vamos tentar fazer igual? Raiz sétima de 5 ao cubo. Errado, tá, gente? Estou explicando errado para vocês não errarem. O que é que eu vou fazer? Raiz sétima de 5 ao cubo. Se você fizer isso, aqui vai dar raiz sétima de 5 ao cubo sobre raiz sétima, 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Bases iguais, eu sou os expoentes. Cubo com cubo vai dar a sexta. Então, aqui ficaria 5 à sexta. Foi suficiente para eliminar aqui? Não deu para cortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que número eu vou colocar aqui, de modo que esse com esse fecha no 7. A minha resposta aqui tem que estar 5 à sétima, para eu poder eliminar essa raiz sétima. Entendeu? Então, o meu objetivo é chegar na sétima potência. Aqui eu tenho 3 potências. Que potência que eu tenho que colocar aqui para chegar à sétima? A quarta potência. Então, O que eu vou pensar é o seguinte. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Mas qual número que é? É a potência que, juntando com essa, chega no 7. Então, aqui já deu certo. Ao cubo, com a quarta, a sétima. A sétima cortou com a raiz sétima, deu 5. Em cima ficou raiz sétima de 5 à 4. Ok? Aqui, nós vamos multiplicar raiz nona. Raiz nona de 6 elevado a alguém. Agora, vamos pensar. Quem que vai ser esse alguém da potência do 6? De modo que o número que eu colocar aqui, vai juntar com o número que eu colocar aqui, e vai dar quanto? Raiz nona de 6 à nona. Então, do 4, com o número que eu quero colocar aqui, tem que dar 9. Então, o número que eu vou colocar aqui é quanto? 5. Por quê? 4 mais 5, 9. Então, aqui, eu tenho que garantir que o de cima seja igualzinho de baixo. e agora, vai dar 3 raiz nona de 6 à quinta. E esse elimina esse e dá 5. Esse eliminou esse, ficou 6, não ficou? Aí, o 6 pode eliminar o 3 ainda. Aí, ficou raiz nona de 6 à quinta sobre 2. Por quê? O 3 corta com 6, dá 2. Ok? Mais uma. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz 11, raiz 11, na primeira, no pior, raiz 11, de 3 elevado ao 10. Aí, eu vou pensar no alguém que eu vou colocar nessa potência, de modo que, aqui, vai ficar 3 elevado ao 11. Então, todo mundo enxerga que eu estou procurando um número que eu vou colocar aqui, ele vai estar aqui, e vai estar aqui. De modo que, esse com esse, vai dar esse. Sim? Então, vamos lá. 3 com quanto dá 11? 11 menos 8, dá 3. Eu falei errado, né? É, 8 com quanto vai dar 11? 8 com 3. Então, quer dizer que o número que eu vou colocar aqui é a terceira potência. Por quê? 8 mais 3, 11. Aí, aqui, eu tenho que colocar a mesma potência, e esse com esse aqui dá a terceira potência. E agora, esse elimina ele. Ok?